Vocês sabem que o clube tem uma prática de somente falar oficialmente das negociações e das contratações quando elas de fato estão consumadas, com avaliações, exames médicos e principalmente com o contrato assinado, que é o que nos dá a segurança máxima. É óbvio que existem as conversas, existe uma negociação, ela está num processo final, estamos num processo também de minutos contratuais, então se tudo transcorrer dentro da normalidade, que aconteceu até o momento, é possível nos próximos dias o atleta estar sendo oficializado, caso novamente dê tudo certo.